Policiais envolvidos em tragédia em favela são denunciados. Acompanhe com Letícia Santini. O Ministério Público de São Paulo denunciou 12 policiais militares por homicídio triplamente qualificado pela morte de 9 jovens em um baile funk em Paraisópolis, na zona sul da capital, em 2019. De acordo com o MP, o ocorrido foi uma verdadeira violação dos direitos dos cidadãos que estavam no baile e moradores de Paraisópolis, em que os denunciados, de forma livre e consciente, se omitiram em cumprir com as normas previstas nos procedimentos de operação padrão da Polícia Militar, embora tivessem o dever legal de garantir a segurança daquela população. Ainda segundo a denúncia, os PMs agrediram os jovens com golpes de cacetete, garrafas, bastões de ferro e gás de pimenta. O Ministério Público pediu ainda uma indenização para a reparação dos danos materiais e morais às famílias das vítimas. A decisão dos promotores diverge do entendimento da Polícia Civil. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa havia indiciado nove policiais por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, o advogado Fernando Capano alegou que são fartas as provas obtidas nos inquéritos que conduzem para conclusões muito distintas, afirmando que forçar uma narrativa no sentido da prática do homicídio é prestar um desserviço para a apuração dos verdadeiros responsáveis pela tragédia. Capano ainda reforçou que a defesa trabalhará pela absolvição dos policiais, pois tem certeza da completa ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e as mortes ocorridas em Paraisópolis. Um décimo terceiro agente também foi denunciado por expor pessoas a perigo mediante explosão. Caso a Justiça concorde com os argumentos, os policiais poderão ser levados a julgamento no Tribunal do Júri.